Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Elisângela Paio, eu sou nutricionista, consultora de valor, com certeza, após o curso de imersão que eu fiz com a Mayara Vale. Eu quero aqui deixar o meu depoimento, falando um pouquinho da experiência que eu obtive nesse curso. É um curso que vale muito, muito, muito a pena você investir em você mesmo, porque você vai sair com outros conceitos, você vai sair com vários leques de oportunidades. Eu falo que, na verdade, a Mayara Vale, ela pegou esses 10 anos de carreira dela até ela acertar. Ela embrulhou tudo isso e ela dá pra gente todas as informações já certas, do passo a passo. Você sai da imersão com a visão muito ampla, de vários nichos que você pode pegar e de muito sucesso, né? É um aprendizado pra mim, que eu vou levar pra minha vida inteira. É uma equipe excelente e maravilhosa. Você vai sair com todo o material proposto. Você vai sair com uma visão muito ampla e com um olhar totalmente estratégico, porque ela te dá conteúdo e estratégia pra você ir pra rua com tudo que um consultor de sucesso precisa pra fechar o contrato. Então não é só um curso, gente. Eu posso falar, vou dar um conselho pra vocês. Muito obrigado, vale muito a pena. Vem com quem entende do negócio. Vem com a Mayara, vale?